Passou o carnaval, acabaram as festas, você voltou pro trabalho, tá trabalhando e tal, mas aí você chega em casa, porque na hora que a gente chega em casa, a gente tem que se sentir muito bem. Se de repente você não tá se sentindo bem na sua casa, ah, precisa mudar o piso, o carpete, e aí? Liga pra nós, liga pra nós que vai ter melhor serviço, melhor serviço e melhor preço. É mesmo? A gente entrega imediata express. Express, entrega imediata express. Por isso o carpete express. Garoto, não é fraco não. Agora um detalhe é o seguinte, se você não pode vir até a carpete express, eles vão até você com uma equipe especializada, toda equipada, né? Toda equipada, com todo o mostruário, o pessoal nosso é treinado nas fábricas, tem qualidade, conhece os produtos, então pode fazer pergunta pra eles, se vai ser o piso ideal pro quarto, pra sala, a tonalidade que melhor combina, eles tem cursos de cores, pra saber o que combina melhor com os móveis, então o pessoal é bem treinado, pode explorar o pessoal de vendas e mais, a gente não cobra nada pela visita. Isso é muito legal. A visita é grátis, o orçamento é grátis e cobrimos qualquer orçamento, desafio aí o mercado, cobrimos qualquer preço. 0,800? 5,5, 5,4, 5,4. Ligação ainda é gratuita pra você, a gente vai falar de preço, tá? O que você viu aí, esse pequeno mundo que você viu, é só uma pequena parte do estoque que a carpete express tem, certo Daniel? Toda a linha de carpetes, as melhores marcas, Tabaco e Bandeirantes, no piso vinílico, FADEMAC, toda a linha, piso laminado, todas as marcas, preço de arrebentar em 7 vezes, Duraflor. Exemplo de preço. E esse produto aqui, nós vamos dar um preço, isso é um piso importado, nós vamos fazer ele a R$29,00 o material, tem 15 anos de garantia. Ele custa aí no mercado hoje R$42,00, eu só tenho uma pequena quantidade, só 400 metros, os primeiros que ligarem vão ter esse material. Então tem que aproveitar de segunda a sexta-feira, 8 às 18, sábado, 8 às 14, Rua Vicky, 44 Casa Verde, telefone, 0800, ligue grátis, e orçamento é grátis, 0800, 55, 5454. Quem tá há 50 anos no mercado pode trazer qualidade com muita segurança e um bom preço. Carpete Express, certo? Beleza. Vem.